Olá pessoal sejam todos muito bem vindos ao canal bom antes de mais nada vou pedir desculpa aí que eu tô passando por uma sinusite crônica assim violenta desde ontem a rinite acabou se transformando numa sinusite talvez pela mudança brusca de temperatura que ocorre aqui um dia tá 33 aí chega a noite baixa para 12 e eu tô realmente tô ruimzinho mas vai passar bom eu acho que é o fim da novela não funcionou aquela mistura e depois eu passei graxa de sapato e também não adiantou passei graxa depois eu passei o pano papel não tem mais nada aqui ele continua claro bom aí hoje eu comprei a anilina aquela anilina se usa para atingir madeira né essa aqui ó eu comprei a cerejeira misturei com álcool que ela é diluída em álcool o álcool que eu usei tem que ser o mais forte que é o esse aqui é o 95 GL ó porque eu acho que uma vez no vídeo quando eu morava em Porto Alegre eu me parece que eu usei um álcool 77 e aí não durou muito tempo eu fiz uma simulação aqui na tampinha aqui ó e olha não não sai com facilidade então vamos ver vou fazer agora vocês verem que vai dar bom a mistura a gente vai colocando até atingir a a cor que a gente quer eu fiz mais ou menos um olhômetro vamos lá pessoal é agora ou nunca tá vamos lá lembrando que depois que que passa tirar o excesso com pano papel alguma coisa assim o negócio é pintar vamos ver o que que vai dar é ruim porque a gente passa a mão e aí sai eu não quero que fique essas manchas aqui ó parece que Uma hora vai ter que dar, né? O chato é que onde o bota o dedo fica marcado, vamos ver como é que vai se comportar agora Bom, enquanto seca, vou falar uma coisa pra vocês aí Um amigo meu do canal, nosso companheiro aí, o Edson, lá de Maringá, Paraná Mandou hoje as mensagens pra mim WhatsApp e umas fotos de um projeto que ele desenvolveu Uma carabina de pressão 4,5 Por enquanto eu não vou dar mais detalhes É uma surpresa Aí eu conversando com ele, achei fantástico A ideia dele foi sensacional, eu nunca vi na internet Fiquei admirado, ficou muito bonito mesmo E funcional Bom, e aí Ele disse, você pode fazer, colocar, filmar, colocar no canal Eu digo, não, o mérito é teu, não vou Não, não, pode fazer Então, eu digo, então eu faço o seguinte A partir do momento que eu conseguir uma carabina, uma 4,5 usada, né? Porque a que eu tenho já foi trabalhada Pra parecer lembrar uma vinchesta, é claro Quando eu tiver uma, aí eu vou desenvolver esse projeto E vou colocar o teu nome O projeto, a ideia foi dele Eu simplesmente vou copiar pra mostrar pra vocês Mas isso aí, acho que é mais aí pro final do ano Não sei, vai depender Depende Depende de uma série de fatores Disponibilidade financeira, a primeira delas, né? Conseguir uma carabina 4,5 usada Não é tão difícil, mas O pessoal pede bem caro, né? E Fazer um projeto, olha Tenho certeza que vocês vão gostar Uma coisa inovadora Eu não vi ainda Então, meu amigo Wesley, tá de parabéns Tá muito bom Muito bom Gostei mesmo Bom, pessoal Tá secando aqui Vamos ver uma coisa Se já dá pra É, já Não tá saindo Então, agora vamos esfregar mesmo E torcer pra Um final das contas A gente dizer Pô, mas tava bonito Tá mais bonito que antes Tá mais bonito que antes Piora se disser não Tava mais legal antes Agora eu não vou lixar de novo Isso aqui já foi Muito lixado E agora pra retirar isso aqui Eu não vou fazer mais polimento Nada Nada Tá com uma cara boa Esse aqui me parece Ficou um pouco mais claro Que o outro Ó, aqui faltou Realmente aqui Aqui do lado Mas como ele é manchado Não tem problema Fazer retoque Vou pegar um papelzinho Um limpo Tá branquinho Não foi usado Vou esfregar bem aqui Fazer bastante pressão Pra ver o que vai sair de excesso Aqui Olha, pessoal Quase nada Nem marca O papel Fica só Vou pegar esse outro Aqui agora Eu acho que é o final Da novela Esse aqui saiu um pouquinho Porque não deu tempo De secar o que eu passei agora Mas Vou pegar outra parte branca aqui Ó, branquinho Onde manchou É porque pegou aqui no parafuso Ó Tá saindo um pouco Ficou um pouquinho ali O parafuso falso Mas realmente Ó Na minha opinião Funcionou Na minha opinião Funcionou Vamos ver como é que fica aqui Olha Olha Eu gostei Eu gostei Agora quanto manchado Esse Aí vai de gosto Eu posso agora Se eu quiser Eu posso pegar ali o pincel Fazer uns veios mais escuros Posso fazer Vamos ver A princípio Vou deixar assim Vamos ver Se eu fizer alguma alteração Escurecer um pouco mais Aí eu mostro pra vocês Mas olha Eu acredito que deu certo Inclusive Vou até Fazer um comentário No canal lá Que o cara tá tentando fazer isso Não consegue Com café Como eu tentei Com tudo lá Anilina Tá Então Ó Não sai mesmo Eu não vou dizer Que com o tempo Sei lá Um ano Não vai aclarear um pouco Mas olha Não tá saindo tinta Nenhuma Não tá saindo nada Impregnou Mas Eu usei Lixo a 400 aqui Porque eu usei a 600 E eu achei Que ficou muito liso Depois eu peguei A 400 E tá lisinho 400 Ela deixa liso Tá com brilho natural Não tá com aquele brilho Excessivo Tá Aqui no vídeo Pode parecer Por causa do reflexo Da lâmpada Tá Mas ele tá Tá lisinho Gostei do resultado Eu acho que é isso aí Pessoal Tá A princípio Tá aprovado Então agora é só montar os gripos Certo pessoal Fim de novela então Espero né Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau